Fala, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto. E aqui, nesse vídeo que eu estou no YouTube, eu quero mostrar para vocês um canal... Na verdade, não é um canal, é um conjunto de vídeos que eu assistia todo dia. Uma dica que eu peguei com um professor americano chamado A.J. Hogue. Ele falava para a gente pegar áudios fáceis, 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 o mais fácil que a gente pode entender. A gente até fala assim, ah, mas é muito fácil. E repetir eles pra caramba. E, meu, isso me ajudou muito, muito, muito. Bom, agora eu vou mostrar aqui, chama English Time. Vou digitar aqui, English Time. E aí, vai aparecer várias coisas, eles vão rolar, 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 até aqui, English Time. Talvez esse aqui pode dar certo. Acho que esse é o primeiro episódio até. Vamos ver. É isso mesmo. Há um lugar que não está longe daqui. Só um lugar e você estará lá. A CYBERSPACE é o lugar. A CYBERSPACE é o lugar. A CYBERSPACE é o lugar. É sério. A vietinha de abrir. Isso é sério, lembra aquelas coisas da... TV Cultura, né? StopPotion, com massinha e tal. CYBERSPACE é o lugar. CYBERSPACE é o lugar. Na hora do inglês. Na hora do inglês. English Time. Na hora do inglês. E aí, vai começar, tal, tal, tal. Assim, na verdade, isso era um DVD, provavelmente. Um CD que alguém pegou e jogou no YouTube. Então tá lá, ó. Nível 1, let's start. Vamos começar. E aí, tem toda uma situação. Tipo um seriadinho. Pra criança, pra adolescente ali. Mas é legal porque eles falam mais devagar. E é fácil de entender as coisas. Tá vendo, ó. O computador falou. Hello. I am your new computer. Olá, eu sou o seu novo computador. É fácil de entender. E repete muita coisa. Como é pra criança, né? Então, ó. Computer. I am your new computer. Repetiu de novo. I am your new computer. I am your new computer. 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 Hello, sir. Hello, sir. Olá, senhor. This is your new computer. This is your new computer. Repetiu mais uma vez. Sacou o que eu tô falando? Coisas simples que se repetem bastante. Oh, sim. Oh, sim. Ah, sim. Computer. Computer. Computer, de novo. Computador. Thank you. Thank you. Obrigado. Falou. You are welcome. You're welcome. De nada. Ele falou. Thank you. Obrigado. De nada. Simon. Simon. É o nome do cara. Simon. Tá vendo que legal? Tá lá. One computer. Simon. Então, é tudo muito bem pensado. Tanejado. Tchau. Thank you. De novo, né? Obrigado. De novo. É repetindo pra criança entender. Pra aprender. Pra pegar o espírito da coisa. Einstein. A hora do inglês, né? Zing. This is the computer. Zing. This is the computer. Falou zing, né? Bonequinho de massinha que ele faz. Esse é o computador. Computer. This is zing. Computer. This is zing. Se vocês tiverem dúvida. O YouTube tem aquele recurso automático de legendas, né? E vocês podem ligar automaticamente. Então, ele fala aqui zing. Só que, às vezes, né? Vem 100%. Já tá errado. Zing. You. This is the computer. Tipo... Ele não é xing. É zing. Enfim. Hello. How are you? Hello. Hello. I'm Nikki. Hello. I'm Nikki. Olá. Eu vou desativar, tá? Olá. Eu sou a Nikki. I'm your new student. I am your new student. Eu sou sua nova aluna. Sou sua nova estudante. Hi. Nice to meet you. I'm Simon. Nice to meet you. I'm Simon. Prazer em conhecer você. Eu sou o Simon. Simon. Hello. My name is Simon. E sempre tem a musiquinha, né? A musiquinha pega. Hello. My name is Simon. Olá. Meu nome é Simon. Ah, falei Simon. Não falei Simão porque não se traduz, tá? Nome próprio, nome de lugar. Não se traduz. What's your name? Nikki, how are you? What's your name? Nikki, how are you? Ele perguntou qual é o seu nome. Ela respondeu. Nikki, como você vai? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer você. Come on. Let's meet somebody new. Come on. Let's meet somebody new. Vamos lá. Vamos conhecer alguém novo, que é o Zing. Oh, he's nice. What's his name? Oh, he's nice. What's his name? What's its name? Pode ser também. Ah, ele é legal. Qual que é o nome dele? My name is Zing. Haha, meu nome é Zing. E assim vai. Eu estou aqui, enfim, falando aqui há seis minutos, mas vai que vai. E aí, então, vou deixar essa dica aqui para vocês. Eu nem conheço esse canal aqui. Eu vou entrar nele só para ver se tem mais vídeos. Não tem, só tem um vídeo. Então, eu vou voltar e voltar mais uma vez. Vou procurar um lugar que tenha mais desses vídeos aqui. Aqui, tem uma lista. Nossa, olha que maravilha. Vou entrar nessa lista aqui, que provavelmente deve ter vários. Olha só. E aí, vocês procuram lá pelos primeiros. Provavelmente está aqui na lista. E vão seguindo. E vão sempre jogando naquela... Essa é legal também. E vai jogando naquela técnica. Assiste. Esse aqui está melhor, porque já vem com a legenda. Olha que melhor que está. Então, English Time, procura com a legenda. Aí fica fácil. Olha lá. Vamos ver um pedacinho só. When I was a little boy. Quando eu era um garotinho, minha mãe me disse... Simon, você tem que aprender o alfabeto. Ler o seu ABC, né? Lá nos Estados Unidos, eles chamam My ABC. And she said... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aí assim vai. É o My ABC, meu alfabeto. Tá certo? Sete minutos e meio aqui mostrando essa dica, então. Vai que vai que é sucesso. Vai que vai. É de criança, parece bobo, mas... O vocabulário é isso aí. O que a criança aprende é praticamente o que ela vai falar a vida inteira. É o que ela aprende até os sete anos, né? Estudos apontam. Tá certo? Valeu por ter assistido. Um abraço e até!